Fala meu amigo, minha amiga, espero que o seu dia tenha sido muito abençoado, muito obrigado por estar aqui comigo no último editorial do dia, e vamos lá. Eu sei que vocês ficam sempre animados com manifestações, manifestação é uma coisa muito boa, exercício da democracia, inclusive a manifestação que teve na Paulista, a manifestação que teve lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, e vocês estão ansiosos pela convocação de manifestação que vai ter em Joinville, não é isso? Só que o Bolsonaro informou hoje que vai suspender a manifestação de Joinville, tá? Matéria do Pleno News. Jair Bolsonaro decide suspender a manifestação em Joinville. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender a manifestação marcada para o dia 30 de junho, em Joinville, Santa Catarina. O evento seria da mesma proporção dos realizados por ele e pelo pastor Cílias Malafaia, em 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, e no dia 21, na Avenida Atlântica, praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Contudo, de acordo com aliados do Bolsonaro, o momento não é oportuno em razão da tragédia provocada pelas chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul, estado vizinho de Santa Catarina. Concordo, tá? São dois motivos que eu concordo. Uma que, realmente, a questão no Rio Grande do Sul ainda é uma questão trágica, tá? É uma questão bem complexa. Ainda tem resultados danosos. Muitas pessoas simplesmente, sabe, estão em uma situação desoladora. E eu acho que faz sentido, tá? E outro ponto também, que eu vou ser sincero com vocês. Não acho que deve ser feita uma manifestação antes das eleições municipais, tá? Até porque isso pode ser utilizado contra possíveis pessoas que possam comparecer nessas manifestações, tá? A justiça eleitoral pode entender isso como, sei lá, uma participação em evento político antes da hora. Então, assim, eu... Cara, hoje, infelizmente, a direita tem que pensar três, quatro, cinco vezes antes de tomar uma medida. Então, concordo com o Bolsonaro. Acho, sim, que ele deveria... Foi uma medida certa, acertada, em suspender o evento. Se bem que a gente gosta de ver o povo na rua porque é o exercício da democracia. É, é o exercício da democracia. Vamos lá. A Bárbara, do Te Atualizei, ela tem um portal também que chama Atualizei News, tá? O próprio Te Atualizei News, pra quem quiser seguir. É um bom perfil, ela traz boas informações. E aí ela traz o seguinte. Aeroporto de Roma. Marinho, né, o Rogério Marinho, senador, pede investigação de delegado que indiciou família. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, solicitou ao Tribunal de Contas da União uma investigação sobre a indicação do delegado da Polícia Federal, Tiago Severo de Resende, para o cargo de oficial de ligação com a Agência da União Europeia para a Copelação Policial, a Europol, em Aia. Marinho também pediu que Resende seja suspenso do cargo durante o período de investigações. Vamos lá. O caso de Roma chamou muita atenção, porque a Polícia Federal já tinha tomado uma decisão, né, em relação a uma família, naquele caso do aeroporto de Roma, de uma suposta discussão ali com o ministro Alexandre de Moraes, e depois um delegado voltou atrás, mudou a decisão e exigiu o indiciamento da família. E ele foi promovido, foi enviado para a Europa. E o Marinho quer saber o porquê ele foi enviado, se ele não vai interferir nessas investigações. Então, ele fez essa solicitação e pediu a investigação do próprio delegado, para saber se ele não... se tem algum motivo, alguma função aí do delegado estar sendo enviado para Roma, tá? Para a Europa, perdão. Matéria do UOL para vocês agora. Mendoza mantém em leilão, mas dá cinco dias para o governo explicar a compra de arroz. Vamos lá. A gente já falou muitas vezes para vocês esse negócio da compra do arroz. E a compra já foi feita. Menos de uma hora, já veio o governo Lula, conseguiu derrubar a liminar do Partido Novo, já fez a compra, já fechou o contrato, mas o arroz não chegou, o contrato pode ser encerrado a qualquer momento. Seria uma tragédia, tá? Depois que o governo fez o leilão, até pela segurança jurídica, né? Mas, mas, recorreu. O Partido Novo recorreu e caiu na mão do André Mendoza. O André Mendoza falou, olha, eu mantenho a derrubada da liminar. Tá? O governo pode comprar, sim. Mas eu quero cinco dias que ele me explique o porquê ele está comprando arroz. Uma vez que os produtores deixaram bem claro que não vai ter desabastecimento. Não vai faltar arroz. O porquê ele está querendo comprar esse arroz de forma, assim, de forma até estranha, né? Tanto quanto arbitrária. Esse não vai ter o desabastecimento. Para que comprar arroz e interferir nos preços? Ou seja, é, é, sabe, controlar a economia. Tem coisa errada. Então, o André Mendoza pediu que o governo explique aí. E até eu quero saber qual é a justificativa do governo. Se não vai faltar arroz, né? Vamos lá. Vamos falar das blusinhas da Shein. Olha só. Surgiu aqui mais uma manifestação do George Safe. E o George Safe foi um dos mais aguerridos a fazer a defesa da questão das blusinhas. No último editorial, eu declarei que eu discordo totalmente do George Safe. Tá? Discordo. Por que que eu discordo? Cara, eu sou um liberal. E assim, a gente tem que brigar para baixar impostos. E não para aumentar. Usar o argumento, ah, mas aumentou, isso paga nosso salário. Ah, vai tirar emprego no Brasil. E aí eu comentei isso. E é o meu ponto de vista. Mas eu achei interessante porque teve uma divisão. metade ou até mais da metade concorda comigo dizendo, olha, não, realmente é um absurdo. A gente tem que brigar para baixar, baixar impostos. Não é taxando mais que você vai resolver o problema do brasileiro. E o mais prejudicado vai ser o mais pobre. É o mais pobre. O que nós temos que fazer é retirar imposto sobre consumo. Isso aí é um grande problema. E aí, teve alguns comentários. A Dagmar Fortini, por exemplo, falou, meu pensamento, ele não está errado. Se os empresários do Brasil pagam impostos, os de fora também. É o que eu penso. Então, a Dagmar colocou a opinião dela. E é válida, achei interessante. O José Romildo também colocou um comentário aqui. Falou, correto. Tem que taxar mesmo. Produtos chineses. Eles exploram mão de obra semi-escravo. Produtos não são de boa qualidade. E quebram empresas brasileiras que dão emprego aqui. Não taxar é gerar emprego para os chineses. E olha só o tanto que isso é legal. Eu gosto. Você tem argumentos. Pontos de vista diferentes. Por que eu estou falando? Porque o George Safe voltou a fazer a defesa dele aqui sobre o caso. O Jornal Razão falou o seguinte. George Safe afirma que imposto de 20% ainda é pouco. Todos os senadores de Santa Catarina votaram a favor. Por que os de Santa Catarina votaram a favor? Que foi o George Safe, o Esperidião Amin e a Ivete Silveira. Todos votaram a favor. Por que Santa Catarina é um setor que produz esses insumos que são vendidos pela China. E aí tem uma pressão muito grande em cima desses senadores. E olha só o argumento aqui do George Safe. O imposto de 20% ainda é metade do caminho da batalha. Na verdade, isso teria que ser de 45% a 60% do imposto federal. Plataformas chinesas estão colocando, não é blusinha não, eletrônico, medicamento, vitamina. Eles mandam como remessa de pessoa física. Qualquer um sabe disso. O imposto de 20% ainda é metade do caminho da batalha. Na verdade, segundo os representantes, teria que ser de 45% a 60% do imposto federal. Não podemos falar de liberdade econômica quando o jogo no Brasil, quem produz no Brasil, paga de 90% a 110% de taxas estaduais, municipais e federais. E esses caras lá destroem nossa indústria, destroem nosso comércio. Quanto de imposto, que imposto esse, que paga nossos salários. Está certo? Com a remessa conforme, esses 50 bi de faturamento representaram 35 bi de impostos elididos. Senhor presidente, cerca de 30 mil empregos foram perdidos desde outubro do ano passado. O próprio secretário da Receita Federal, doutor Robson Barreirinhas, citou numa entrevista que identificou mais de 16 milhões de envios de pessoa física para o Brasil. Usavam isso para se enquadrar em benefício fiscal e não para transações comerciais. Senhor presidente, o Correio virou um transportador de descaminho, de contrabando, de sonegação. Eu sou representante de um estado, senhor presidente, que é um dos estados mais industrializados. Nós somos o estado que mais produz textos no Brasil. Eu não sou a favor de nenhum imposto não, senhor presidente. Agora, se quer concorrer no Brasil, tem que ser com normas e regras igualitárias. Vamos lá, agora vocês viram o argumento de George Safe, vocês viram o argumento das pessoas que colocaram aí. E aí, será que eu mudei de opinião? Será que agora eu concordo com o George Safe? Não, não concordo, tá? Continuo discordando, continuo achando que o caminho nunca é aumentar imposto. Então vamos lá, nós vamos aumentar imposto, fazer um controle para que a gente possa, literalmente, vender... caro, caro, que o produto dos outros sejam caros, né? Não foi isso que eu aprendi na faculdade, tá? Não foi isso que eu aprendi no meu curso de comércio internacional. Vem cá, vou fazer algumas perguntas. Produtos que o Havan, que a Havan vende, que o Luciano Hang vende, são todos produzidos dentro do Brasil, são todos produtos nacionais? Ou ele vende produtos importados também? É só para saber. Ele vende produto da China, não vende? Ele importa produto da China e de outros países para vender aqui também, não vende? Não importa? Beleza. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a irresponsabilidade aqui é de quem? Então nós temos que aumentar impostos, justificando. E aí o governo tem que arrecadar mais, segundo o George Seyfe. Ah, deixou de arrecadar 50 bilhões. Parece o discurso do PT. Mas espera aí, vem cá. Aí nós temos que cobrar mais porque eles são competentes? Opa, não é assim não. Então, vem cá. Por que a China vende o produto? Vai, produz, prepara, organiza e vende para nós e chega aqui na metade do preço do Brasil? Por quê? Porque o que você tem que fazer é brigar para mudar a regra tributária para o nosso produto ficar mais barato. É isso. Vem cá. O produto que nós produzimos igual a China tem que sair do mesmo preço para não ter esse problema. E aí não é a população que vai ser sacrificada. Entenderam? Agora o argumento é fácil. Não. Aqui a gente já paga imposto caro. Vamos aumentar imposto para todo mundo, para todo mundo pagar caro. E não vamos baixar imposto. Se eles preparam, produzem. E esse argumento de que é trabalho escravo é mentiroso. Isso não existe, não. Agora, se nós que preparamos o produto, nós que recebemos o produto, pagamos muito imposto, nós vamos ter que obrigar os outros a pagarem também? Então, não. Vocês não vão me ver defender isso aqui. Ah, mas vai gerar mais emprego no Brasil. Tá bom, vamos gerar mais emprego. Sabe? Onerando, onerando e onerando. Não dá, me desculpa, mas eu não concordo de jeito nenhum com esse argumento aqui. O que você tem que fazer é brigar. Olha, quais são os produtos semelhantes que são importados? Vamos desonerar eles. É, não. Vamos baixar imposto. Ah, é. Tem que pagar o salário dos senadores, né? Não dá para baixar. Então, discordo totalmente. Agora, depois de ter visto o argumento, discordo ainda mais do George Sey. Porque, para mim, a preocupação deles é arrecadar 50 bilhões a mais para o governo. A preocupação deles não é em brigar, meter a cara e pressionar da mesma vez do MEG para reduzir imposto. Isso não interessa para ninguém, né? Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês. Tem X. STF assina acordo com plataformas para combater desinformação. As plataformas Meta, TikTok, Google, Quai, Microsoft e YouTube assinaram nesta quinta-feira acordo de adesão a programa de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira vez que plataformas se comprometem a uma iniciativa como essa no Brasil, com a intenção de promover o combate à desinformação e fenômenos associados com o discurso de ódio, práticas de, presta atenção, práticas de contestação democrática. O que é prática de contestação democrática? É contestar as ações? Isso é prática de contestação democrática? Assédio às instituições? Fazer críticas às instituições é assédio à instituição? Então, assim, a rede do Elon Musk não participou. Acho que os mecanismos existentes têm, sim, de ser aplicados, injúria, calúnia, difamação. Acredito que têm que ser utilizados. É muito importante definir critérios objetivos para saber como que isso vai ser feito e o que vai ser retirado. O que cai entre nós? Se, sem o devido processo legal, alguém posta alguma coisa fazendo um argumento, igual eu acabei de contestar o Joy Seif, vem alguém e fala, o Sandro está errado, tira o canal dele do ar, tira os argumentos dele do ar, sem que eu possa me defender e falar, não, eu me baseei nisso, no argumento disso, e disso, e disso, eu tenho arquivos científicos sem o devido processo legal e sem discussão. Cala a boca do Sandro, porque o Sandro está incomodando. Aí o Joy Seif, ou os senadores que defendem a taxação de blusinhas. Tinha que ser 60% até 100%. Não é isso? Então, cai entre nós. Cai entre nós. Se eu sou calado, sem justificar o porquê, para mim isso aí só tem um nome. Censura. Censura. Então, tem que ter o devido processo legal, tem que tomar cuidado, tem que criar meios céleres para que a defesa possa ser feita e o julgamento seja sério. Mas, aí sim. Agora, ó, um já falou que não pode ser assim, sem direito à defesa, contraditório, manda tirar. Exemplo. Vou te dar um exemplo. Comecei aqui. Matéria da Folha de São Paulo. Congresso, banca, mestrado e doutorado para senadores de faculdade de Gilmar Mendes. A Folha de São Paulo aqui, numa tacada só, criticou senadores e criticou a faculdade do Gilmar Mendes. Ah, mas pode ser que entendam que isso é fake news. Tira do ar. E é simples. Não vai dar prazo para a Folha de São Paulo apresentar a matéria, não? Olha só. O Senado está arcando com um custo de R$ 317 mil relativos a curso de mestrado e doutorado para os senadores. Irajá, que é do PSD de Tocantins, e Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão, no IDP, faculdade, que tem o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, como sócio. Em 2022, Irajá se inscreveu no curso de mestrado em administração pública com duração de dois anos, ao custo de R$ 73,7 mil para o Senado. Vamos lá. A matéria foi dada pela Folha de São Paulo. Vem, e essa é a minha opinião, vem a Elisiane, ou o senador, ou o Instituto Gilmar Mendes, ou Gilmar Mendes e fala isso é fake news. Ponto. Manda tirar a matéria da Folha do ar. O devido processo legal foi respeitado? Não. Mas vamos dizer que isso aconteça. Aconteceu, tirou. Aí tem que abrir o processo. Aí vem a Folha de São Paulo e fala opa, está aqui no portal da transparência, eu estou mostrando para vocês que o pagamento foi exatamente para isso e eu não menti. Aqui é a verdade. E o processo é julgado. Qual a responsabilidade de quem pediu para tirar por fake news? Nada. Só se blindou e censurou a Folha. Agora, se quem pedir para tirar depois foi comprovado que não é fake news, ela tinha que responder criminalmente por ter mentido, que era fake news e não é, e ainda indenizar a Folha de São Paulo. Aí sim. Não, espera aí. Vamos ter a liminar aqui para retirar? Beleza, retira liminarmente. Mas se você pedir para retirar liminarmente e aquilo for comprovado que é verdade, você vai responder por isso? Aí a gente tem segurança jurídica. Agora, sem segurança jurídica, tire e pronto? Ah, meu amigo. Ah, mas é difícil, né? E vamos falar da matéria também, né? Vamos lá, é um abuso, né? Então, não sei se vocês sabem, eu estou fora do Brasil justamente porque a minha intenção é fazer um curso de doutorado. Eu já tenho um mestrado, paguei do meu bolso, fiz um mestrado na MUST, Universidade de Miami, tudo do meu bolso, tudo pago com o meu bolso, né? Eu estou buscando aprimorar o meu conhecimento, agora talvez eu vou fazer um mestrado na área de economia, é um doutorado na área de economia, o cara sai do nosso bolso. Além de que eu pago o imposto para bancar o curso deles, eu ainda tenho que bancar do meu próprio bolso. Então, assim, são regalias demais que essa classe política tem. Os caras já têm um salário de trinta e tantos mil, eles não podem pagar a sua própria faculdade. E o benefício pessoal que eles têm, o curso vai ficar para eles. Para eles, o curso de mestrado, nós estamos bancando uma coisa que é pessoal deles. entre nós, né? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ó, lembrando que as minhas opiniões aqui são sobre questões políticas. Eu sei que incomodam. Igual falei da questão agora do curso dos senadores, falei do Jorge Safe. Não é que eu não respeito o Jorge Safe. Pelo contrário, eu respeito muito. E muitas pautas. Acho ele um excelente senador. Mas não vou concordar com tudo. Essa da taxação das blusinhas, eu discordo, porque eu sou um liberal. A minha formação econômica é reduz imposto, imposto é roubo. O governo rouba você ao cobrar impostos e esse dinheiro não voltar para você. Ah, mas vai gerar empregos, vai fazer aquilo. Beleza. Se você for assim, se for assim, vamos fazer o seguinte argumento. Olha, dá todo o seu salário para o governo e o governo vai retornar para você com saúde, educação e alimentação. Vai te dar tudo. Moradia. Você acredita que o governo vai te devolver de forma decente? Não vai. Ah, agora vamos cobrar mais imposto para garantir emprego. Para. Vocês estão de brincadeira. Ah, vai gerar mais emprego. Não vai. Cria mecanismos de incentivo. Dá isenção para os setores. A minha visão briga por isenção aos setores produtivos aqui no Brasil para que nós nos tornemos competitivos e para que nós vamos vender para a China. A China fala, não, não. Os brasileiros são mais fodas do que a gente. Vamos comprar deles. Agora não. O outro é competente. Nós vamos tornar o outro incompetente porque nós não somos competentes. Ou melhor, nós somos competentes até demais. Porque o governo não é competente e quer cobrar em cima das pessoas. Ah, para, né? Aí não dá. Então, assim, meus argumentos são sobre os fatos e não sobre as pessoas, tá? Então, tem gente que vai achar o cara está atacando o Jorge, sei que não estou. Estou atacando a questão de aumento de imposto para as blusinhas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, como ele disse, ah, ainda acha pouco o imposto? Tá? Nunca. Você vai ver eu concordar com uma frase dessa. Tá bom? Então, sou eu nessa linha de pensamento. Tá bom? Obrigado. Até amanhã, se papai do céu permitir, a gente está de volta aqui para mais um bate-papo com vocês. Grande abraço e até o próximo editorial. e até o próximo editorial.